E por falar em prevenção para salvar vidas, as ações do Plano de Combate à Violência da Juventude Negra chegaram agora ao estado do Espírito Santo. Sete cidades vão ser contempladas com investimentos de mais de 95 milhões de reais. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. O Plano Juventude Viva prevê a implementação de ações nas áreas de saúde, educação, cultura, justiça e trabalho e emprego, por exemplo. Quem conversa com a gente para dar mais detalhes sobre o Plano é Fernanda Papa, da Secretaria Nacional de Juventude. Fernanda, quais são as ações dentro dessas áreas que são implementadas no programa Juventude Viva? Boa noite. Boa noite. São várias ações de 11 ministérios que estão previstas no Juventude Viva. O importante é destacar que cada município, também a parceria com o governo do estado, deve definir aqueles territórios, aqueles bairros que são mais afetados pelos altos índices de homicídio. Assim, as diferentes ações, por exemplo, na educação, como o Pronatec, como o ProJovem, como o Mais Educação, um exemplo, ou na saúde, o Saúde na Escola, as Academias de Saúde, na área da Juventude, a Estação Juventude, esses programas devem ser direcionados a esses territórios mais afetados pelos altos índices de homicídio, com maior divulgação para os jovens que vivem nesses territórios, inclusive com busca ativa, como é o que acontece com o Pronatec e Brasil Sem Miséria, que nos bairros do Juventude Viva devem contar com uma maior divulgação. É uma ampliação da oferta de serviços públicos nessas regiões? Sim. Muitas vezes, esses lugares ainda não contam com esses serviços. Então, o Juventude Viva, por meio da parceria com os governos locais, deve estimular as secretarias que têm ações nesses territórios, e que executam políticas do governo federal nesses territórios, levem essas políticas para lá. O plano tem um público prioritário, que é a juventude negra. Como é que essas ações são trabalhadas especificamente com esse público? Bom, primeiramente, a importância de se falar, de se assumir que a juventude negra, a que tem mais sofrido com homicídios no nosso país, significa que as secretarias e as outras instituições que se relacionam com o plano devem se mobilizar para tentar chegar a essa juventude negra. Em primeiro lugar, também, reconhecer que é preciso combater os estigmas que recaem sobre a juventude negra. Então, não é a juventude negra que provoca essa violência, ela está envolvida numa situação de violência que é sistêmica no nosso país, que é a violência que está colocada na nossa sociedade e essa juventude tem sido foco, alvo nessa violência. Então, é preciso identificar esses jovens, mapear onde eles estão, onde eles moram, onde eles vivem, onde eles já saíram da escola e precisam voltar, onde eles precisam de oportunidades de qualificação profissional e atraí-los para essas oportunidades, como alternativas de construir uma trajetória saudável e de levar mais oportunidades a esses jovens que muitas vezes não têm. É a juventude negra a mais vulnerável em relação ao mercado de trabalho e também aos índices de educação e também à vulnerabilidade à violência. Tá bem, então, obrigado pela entrevista, Fernanda Papa, da Secretaria Nacional de Juventude e o Plano Juventude Viva, que foi lançado inicialmente em Alagoas, dois anos atrás, veio depois para o Distrito Federal e região metropolitana, atendeu ainda os estados da Paraíba, Bahia e também a capital do estado de São Paulo. E outras informações sobre o plano estão no portal, no site da Secretaria Nacional da Juventude. Legenda Adriana Zanotto